Oi gente, tudo bem com vocês? Ó, galerinha do nono ano, a gente vai falar agora de turismo e transportes, né? Europeu. Ó lá, o canal de Veneza, que legal, né? Agora está limpinho, depois da questão da pandemia, as pessoas não puderam fazer esse passeio, né? E aí, por que eu coloquei esse canal de Veneza? Porque a gente justamente vai falar de turismo, e é um dos grandes pontos turísticos de quem vai à Veneza, né? Passear nessas gôndolas que eles costumam falar. Vejam aí que, assim, as casas, vocês podem dizer, tia, mas as casas são muito velhas, mas isso aí é o que enriquece a questão cultural, turística da Europa, né? Lembrando que é um velhíssimo mundo, então, por trás disso tudo aí tem uma grande história, tem um grande valor econômico e, sobretudo, cultural, né? Ó lá, vamos lá, a expressão econômica da Europa Ocidental. Gente, se vocês olharem aqui esses gráficos aqui que eu estou colocando para vocês, observe que, assim, é um dos produtores mais visitados do mundo, é a Europa, né? Por todo esse enriquecimento cultural que ele tem. Eu quero dizer para vocês, e vocês já ouviram falar, já sabem disso, né? A Europa é o velhíssimo mundo. Então, assim, por trás disso tudo tem o quê? Toda uma questão histórica. E aí a gente precisa entender, sobretudo, a questão do mercantilista, da Revolução Francesa, Renascimento, né? A própria questão religiosa, então, tudo isso está atrelado aí a essas questões sociais e, sobretudo, econômicas, né? E aí vocês observem, assim, que os países mais visitados é a França, a Espanha, né? Tem a Alemanha, Reino Unido, Itália. Então, são países que são extremamente visitados, né? E isso ganha uma certa competição, né? Na questão globalizada. Quais são as características do turismo europeu, gente? Olha, os atrativos históricos, né? Falo para vocês aqui. A própria arquitetura, a culinária, as questões das grandes obras de artes, os próprios artistas, a gastronomia que, de alguma maneira, influenciou outros países. Se vocês observarem, na região sul brasileira, é grande influenciada por uma questão europeia, né? E a culinária é um dos grandes pontos. Atrativos culturais, né? Aquilo que traz, né? Para sair dessa ideia moderna que se tem da questão ocidental e as questões religiosas. A gente vai ver um por um, né? Mas agora na frente. Olha lá, as questões históricas. Gente, ó. Coliseu, você tem aqui Big Bang, você tem a Torre Eiffel, aqui você tem a própria Rússia, né? E aí você tem monumentos que vão contar essa história, né? Aí você tem aqui, antes aqui, as grandes festas, você tem aqui as lutas também. Aqui a questão britânica, né? Diz que o britânico é tudo muito na hora. Aqui muito bem visitado, certo? Então, você vê aí que expressa, assim, a questão da valorização das riquezas culturais, a questão histórica, sobretudo porque está permeada as questões de geração, emprego e renda para a população. Então, assim, durante a pandemia, a gente sabe que todos esses monumentos que eu estou evidenciando para vocês ficaram sem visitantes, né? E esses sem visitantes também vai entendendo que, assim, isso causa um grande impacto no que diz respeito à economia, né? Em contrapartida, a população também alega que, à medida que a grande visitação, os aluguéis também, os imóveis passam sendo especulados, ou seja, é um grande valor. E aí gera uma certa insatisfação e um impacto, né? Por quê? Porque alguns dos governos vão controlar essa entrada e saída de turistas, sobretudo por conta das questões diplomáticas, né? Quando se pensa também nas questões de terrorismo. Então, tudo isso daí está na pauta dessa discussão no que diz respeito à questão turística da Europa, né? E aí vai limitando essa entrada e saída. Isso aqui foi algo mais recente, né? Essa catatada do Nauta do Edame, que é muito importante. Ela foi incendiada de alguma maneira, e assim, teve incêndio, né? Mas, assim, a comunidade europeia muito rápido, né? Contribuiu para a reconstrução da mesma por conta da sua questão histórica. Eu digo para vocês que o europeu é muito nacionalista, ele cultiva essa... Essa ideia dele, assim, dada a sua essência, tá? E aí eu vou explicar essa hegemonia cultural europeia a partir do que diz respeito ao turismo. Olha, eu quero destacar para vocês a questão colonial, né? E aí você tem... As formas como ele conseguiu colonizar e adentrar em outros territórios, sobretudo por conta do mercantilismo, a sua exposição imperialista, tá? E aí você tem renascimento, que são as grandes obras, e aí eu já peço para vocês darem uma olhadinha, né? Fazerem essa pesquisa. Surge o primeiro bloco econômico, né? Começa aí as grandes realizações humanas, as invenções também, o conhecimento na ciência, na estratégia militar e na tecnologia. Tudo isso vai permitir com que isso, de alguma maneira, se torne um meio de ganhar dinheiro. E de que maneira? Se isso está disponível para acessibilidade ao público, vai acontecer o quê? Essas pessoas vão ter acesso, elas vão querer estar nessas ambiências. Por quê? Porque para além de fomentar a indústria turística da Europa, vai fomentar o conhecimento do outro, tá? A Basílica de São Pedro, que é o que a gente chama de turismo religioso, né? A gente sabe que aí é onde fica o Papa, né? Passou esse tempo todo. O Vaticano está sem receber essas visitas, né? dos inúmeros fiéis por conta da questão da pandemia, lembrando que a Itália foi o pico, né? Dos países europeus, assim, no que diz respeito à pandemia. Isso comprometeu a dinâmica do turismo, justamente porque não houve visitação, certo? Então, assim, a questão turística é algo muito importante, muito inerente, né? E um dos países mais visitados é o quê? França, Espanha, né? A Itália. Então, são países que têm esse contexto histórico, né? A França, por toda a questão culinária, né? Tem toda uma questão da sua arquitetura, repito para vocês. A Itália, em função de todos esses monumentos, né? Então, são países que estão extremamente visitados por conta desses atrativos que ela dispõe, né? E é uma das forças mais disponíveis. Ou seja, os turistas, por ano, costumam deixar em torno de 700 milhões de dólares nesses países. Por quê? Porque não é apenas uma viagem, né? É o enriquecimento cultural, né? É a valorização de outros espaços, enfim. São questões que estão muito alinhadas à questão dessa era moderna e, sobretudo, ocidental. O que é essa... E aí a gente agora parte para essa Europa dos transportes, gente. Essa Europa dos transportes quer dizer o quê? Que a Europa, olhe, anote, possui a rede mais fluida, e quando eu falo fluida, ou seja, aquela que consegue mobilizar mais, rápida, integrada, né? No que diz respeito aos sistemas moldais, ou seja, ferroviário, rodoviário, aeroviário, marítimo. Por quê? Ela entende que se a mobilidade estiver boa, estiver funcionando, ela não vai ter problemas no que diz respeito à comercialização, certo? E, assim, a grande... Os aeroportos são extremamente vigiados, né? Justamente por conta... Já disse para vocês, para que não haja nada ilícito, certo? Mas aí você tem a questão dos transportes ferroviários, né? Utilizados, sobretudo, entre países. Porque é tudo muito pertinho. Então, se tudo é muito pertinho, faz com que essa mobilidade, ela seja ágil, né? Como o próprio Nau já disse. Mobilidade. Tem que haver agilidade, né? Então, destaco aqui duas situações no transporte ferroviário europeu. A de grande velocidade e o eurotúnel, né? Então, repito para vocês, é tudo muito próximo. Então, consequentemente, vai ser tudo muito interligado. Nas hidrovias, gente, ó... Nas hidrovias, eu falo para vocês a seguinte coisa. Elas servem, como aqui no Brasil, também usado na região norte, transporte de pessoas e mercadorias. E aí, são rios... Quando você fala de mercadorias e pessoas, destaco para os rios de planície. Tia, mas só tem isso daí? Não. A comunicação de rios também, e a gente já viu hidrografia, ela também se dá em rios de planalto, que é justamente para a questão de energia. Mas eu lembro para vocês que a energia usada na Europa é a energia nuclear. Certo? Então, você tem aí os grandes portos, que é o de Roterdã, na Holanda, para escoar justamente essas mercadorias. E lembrando também que a questão de transporte está linkada também com a questão do turismo, que a gente acabou de falar. Por quê? Por conta da eficiência, da rapidez, porque interliga. Ou seja, o turista não vai precisar ficar esperando. Ele sabe que isso vai acontecer de forma muito ágil. Então, essa é uma das ideias também fazer com que esse transporte, esse turismo esteja interligado. Beleza? Ó, não é mais necessário vocês entregarem atividade na escola, vocês não vão precisar, nós vamos corrigir no plantão. Responder a 132, certo? Por favor. E a página 139, todas as questões da página 139. Ok? Gente, eu espero que vocês estejam bem, se cuidem, tá? Eu sinto falta de vocês de antemão, tá bom? Mas em breve nós vamos nos encontrar, ok? Um beijo e fiquem com Deus. e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.